a vida tá melhor querida tá melhor e aí o que foi hein você foi Madalena querida que já lançou alguma bruxaria porque às vezes ela faz isso e a se duvida meu Deus tá bom querido querido toda vez que ele entra aqui pra mim olha como é que pode né diga eu disse que ia passar um mês aqui vou conseguir não viu Nida vou conseguir não aí meu filho tudo bem quem é esse menino e é menino gente tá filho da casinha cadê deixa eu olhar cadê dá um oi aqui pra você só saber que a gente vai lá em casa menino bonito viu ah cadê sua mãe tá onde sua mãe tá onde aí você não quer morar lá em São Paulo não é quer não né você gosta interior né passa a filha da casinha trabalhar em casa diga que é meu primo também né tudo primo essas peste eu vou pra onde ele vinha pra cá não vou lhe tirar não mas se eu viesse você vai ficar aqui dentro eu ia ficar aqui não não você não vai ficar o que ele casa minha é a nostalgia não eu nem sabe porquê Nida no bovinho porque eu tava pensando em você sabia que essa banana por quê eu mandei você que o papai comprar ontem esse corpo daquela grande com o carrinho vai chegar e ele gosta e é meu Deus é a mesma porta cara aí como é que pode né parece que toda vez eu volto no tempo e aí eu aí eu disse não vou passar um mês aí depois não vou não sabe porquê o que é outra coisa eu disse não eu não vou voltar para o passado vim para cá fingindo que não é não vou passou passou quero vim assim meu Deus o quadro é mas a gratidão que eu tenho para esse lugar é absurda tanto é que muita gente você tem que deixar fechado você tem que fazer o pessoal é visitar eu disse não ela tem que ter vida não me dá isso ali nida vai morar lá tem que ser lugar de vida né que é que é isso ele tá que não querendo ele olha eu amo gente entendeu ó e aqui ficava a mamãe de essa né a lida lugarzinho delas você lembra né eu lembrei muito dessa semana também é que é uma perturbação né liga ó e não é como é que pode né tá vendo por isso que eu digo a todo mundo não não há lugar não existe isso o quanto você quer e o quanto você tem fé é meu amor vem meu Deus do céu cadê a linha meu Deus do céu quem é esse menino fio da Luana seu sobrinho parece comigo não parece um meu sobrinho é seu sobrinho fio da Luana eu tenho eu tenho a irmã que é da minha mãe biológica algumas irmãs meu Deus parece comigo todinho eu sei qual é a foto sei eu quero conhecer ele um ano vai fazer minha gosta que lindo cara é expulsou vocês do quarto lá no rancho que feias a desbocuda e as gaga e você deixou elas expulsarem não deixei não não tava brigando comigo expulsando comigo brigou comigo querida bota em sua moral eu já voltei ela expulsou pegou o tapê para pegar no meio do quarto você não teve moral em nada ela me expulsando mas você saiu do quarto ela mandou sair então você não botou moral o que é que você tem que entender que você é uma das rainhas desse Instagram você tá muito fraca eu fui até para o hotel ela quer ir para o hotel não recuperar ainda não estou andando não eu mudei o outro coisa não mas amanhã quem vem amanhã quem vem quem só vem só prova e é amanhã só vem os pobres meus queridos não eles não querem não não eu não chamei rico não chamei sua gente das antigas entendeu para a gente curtir você chamou quem para mim o alemão foi chamou o alemão foi que a vida ela é casada você sabe né aquele beijo você nunca esqueceu não foi gato é porque é porque foi um beijão não foi eu lembro vou fazer da outra no próximo rosto mulher deixa você deixar quer a minha mãe eu vou também que eu vou para casa e no carro não sei que ele tá é meu amigo meu Deus e o olho olhando para frente achando que já tá indo para casa o meu Deus ele briga muito para mim por isso tem que separar o que foi Val comer feijão amanhã São João São João você tá convidado querido manda ele convidar você nunca tem roupa né Val você nunca tem nada você gasta tudo de cachaça né querido rapaz eu não vou falar eu não vou falar é simples eu não tenho só é meu trabalho todo dia tá fazendo lá então eu tô de chuva na sexta você foi fazer uma casa que o pessoal me encontrou e colocou a porta no teto Val não existe querido o pessoal me encontrou isso que foi um problema que você achava que o cara entrar pela janela pela porta do teto não existe como hein o cara eu pedi dinheiro para comprar minha roupa amanhã 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 o pessoal ontem foi com chapéu de pára infestado aí eu não tinha condições mas aí você quer ir para minha festa e eu ainda tenho que dar o dinheiro para comprar sua roupa rapaz é só é só você tem o olho você tem o olho azul né Val não é verde é verde né que desperdício da p*** vai com o gente olha é de segurança é segurança eu gosto é carlinho eu penso aí o seu amor constrói e o que é que destruiu querido a inveja Japão eu sou feliz amo Deus todo trabalho no sol quente eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir se você é meu desejo de viver sou menino e seu mamã é que me vou esquecer e me pego com piama pra você vou lhe dar o dinheiro para comprar sua roupa e seus sapatos as suas festas do São João e o dinheiro para comprar suas bombinhas viu você soltar viu e me diga uma coisa se eu colocar esses dentes em você se eu achar um dentista aqui tá o cheiro de p*** fica gostando na minha cara vamos embora não dá não dá não dá puta que pariu posso botar os seus dentes de verdade eu pedi minha mãe a mãe mesmo eu pedi ele não precisa só os mantis fica bonitinho porque dente é dignidade posso colocar seus dentes eu queria eu posso chama segurança Danilo aqui por favor Danilo que é Danilo vem cá chame ele aí vá eu já ajudei eu tô de cachaça Danilo é acho dentista aqui em Penedo qualquer um que bota os dentes desse rapaz que eu pago viu e dá mil reais para comprar roupa para ir para o mesmo São João viu vá quer dizer mas amanhã manda ele na loja para gastar dele de cachaça mas dos dentes manda ele no dentista não deu na mão dele não Oi Oi carência uma coisa só não vê amor não se esconde mesmo silêncio pode saber ver longe chutar mesmo não se pode não se e por ti rinca mamãe só me entrega em mim esse planeta e a favor e chao